Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades e notícias super interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar da atualização de amanhã Hoje e agora a pouco, na verdade, eles colocaram no Twitter o seguinte A atualização de conteúdo do patch 10.20 chega amanhã, dia 3 de setembro As 9 horas da manhã no horário de Brasília e 13 horas no horário de Lisboa lá em Portugal Veja as novidades eletrizantes nas notas de atualização de amanhã Não será necessário fechar os servidores Ou seja, amanhã de manhã, é claro, estarei trazendo aqui no canal as primeiras novidades dessa nova atualização Mas como se trata de apenas update de conteúdo, todo mundo já sabe que não vai ter muito vazamento Apenas coisas já encontradas nos arquivos serão lançadas no jogo Tanto é que recentemente, eu comentei que uma armadilha foi encontrada nos arquivos E ela poderia ser lançada nessa semana Pois bem, hoje, olhem só o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Em breve, a armadilha Zapper Perigo, alta zapeação Então, de fato, essa armadilha será lançada no jogo nessa semana Mais especificamente, amanhã Só que, manos, como já comentei aqui no canal Essa armadilha já tinha sido lançada no jogo lá na primeira temporada Ela foi removida há muito tempo e agora está voltando Só que, claro, de uma maneira bem diferente Tanto é que alguns detalhes desse item já foram vazados E olhem só que interessante Essa armadilha vai poder ser colocada em construções de inimigos Mano, isso é um negócio muito louco E ela vai poder ser colocada em chão, em parede e nos tetos também Lá na primeira temporada, a armadilha Zapper só podia ser colocada no teto Agora você vai poder colocá-la tanto no chão quanto também nas paredes e nos tetos, ok? Só que mais interessante que isso ainda É que foi vazado que essa armadilha Terá o tamanho máximo de pilha de 4 por slot na mochila E, além disso, ela vai ser um item lançável, tá ligado? E, manos, ou seja Tudo indica que essa armadilha Você não vai guardar ela no espaço de armadilha normal, né? Onde tem os jumps, armadilha de espinho, né? Fogueira e tudo mais Afinal, as armadilhas são ilimitadas Você coleta, quanto mais, melhor, tá ligado? Não tem limite aí pra você coletar Mas, pelo jeito, essa armadilha Zapper Você vai coletar ela e ela vai ficar no slot da mochila Tanto é que o tamanho máximo vai ser de 4 por slot, ok? Como eu disse, isso foi apenas vazado Não quer dizer que amanhã o item será, de fato, dessa forma Mas, a princípio, ela funcionará dessa maneira aqui E também vai ser um item lançável, né? Como eu disse, assim como as granadas Ou seja, você vai lançar a armadilha Vai ser uma parada, com certeza, totalmente diferente Mas, é claro, só amanhã mesmo Pra gente descobrir como que essa armadilha vai funcionar De qualquer forma, deixe nos comentários A sua expectativa a respeito do item Que será lançado amanhã E vale lembrar a vocês que amanhã, com certeza Vai ter uma mudança no mapa bem interessante Afinal, todas as semanas dessa temporada Tiveram mudanças no mapa, né? Envolvendo os Rift Beacons A princípio, amanhã vai voltar a ilha flutuante no mapa Ali perto de Campos Fatais Como mostra nessa tela de cargamento vazada Tanto é que hoje Já foi ativado no centro da fazenda mais famosa do mapa O Rift Beacon, tá ligado? Ou seja, amanhã, de fato Campos Fatais vai mudar demais Eu espero que o local não seja totalmente removido Porque eu gosto muito do local, né? De qualquer forma, amanhã vai ter uma grande mudança por ali, ok? E bom, outro assunto que eu separei aqui É sobre a skin do John Wick Bom, todo mundo sabe que a skin foi lançada no jogo Durante o evento, né? No início da temporada 9 E pra quem não tá ligado Eu já falei sobre isso aqui no canal Que quem foi atrás dessa parceria Foi o próprio Keanu Reeves Que pra quem não sabe é o ator que interpreta o John Wick no filme, tá ligado? Ou seja, ele foi atrás da Epic Games Pra colocar o evento e sua skin no jogo também E olhem só que interessante Essa skin apareceu na loja durante o evento E depois de um tempo ela voltou na loja E muita gente gostou da skin e acabou comprando Pode ser que hoje essa skin volte na loja novamente Porque olhem só Hoje é aniversário do Keanu Reeves Como acabei de falar O ator que interpreta o John Wick Então quem sabe hoje a noite apareça na loja a skin Claro, nada confirmado Mas é um detalhe interessante Já que indica talvez o possível retorno dela Hoje a noite na loja Então caso você goste da skin E já prepare seus bugs Vai saber, né? Nada confirmado Mas ela pode estar voltando hoje a noite E já que eu toquei no assunto aqui de skins Olhem só esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário Thiago Tank Ele mostrou, mano Um bug bem chatinho no escudo dos estandartes Pra quem não sabe Esse escudo foi lançado no jogo há pouco tempo E muita gente comprou Porque antes do escudo ser lançado Eles lançaram as skins dos estandartes Que você customiza, né? O símbolo aí O banner aí na roupa do personagem Muita gente gostou da skin Por isso logo depois Eles lançaram essa mochila Que muita gente gostou também Pois bem A mochila, né? Que é o escudo Fica bem bugado Com certos estandartes Como dá pra ver na imagem que ele mostrou Aí nessa publicação Tem esse estandarte da geleia, né? Vou dizer assim Dessa meleca Que fica muito estranho Muito feio no escudo Como dá pra ver Fica cortado na parte de cima Então ele fez, né? Uma sugestão Uma concept no caso Onde preenche essa parte bugada no escudo E de fato Fica muito mais bonito E claro Não é somente com esse estandarte Outros estandartes Ficam bem bugados Bem estranhos também Nesse escudo aí, tá ligado? Ou seja Isso merece ser corrigido no jogo Tá ligado? É um bug bem chato Eu sei que muita gente comprou esse escudo Então acho que os estandartes Alguns deles Têm que ser corrigidos Afinal Fica bem feio mesmo, né? Como dá pra ver na imagem ali E outro bug Que a galera percebeu também Mas esse bug aqui Não tem nada a ver com skin E sim, né? Com um item dentro do jogo No caso O escudo de 50 Bom Olha isso Esse vídeo publicado lá no Reddit Pelo usuário LeakMikeHunt4Lucky Ele mostrou numa partida Um bug bem sinistro do escudo Em que ele fica muito gigante Ali quando o personagem está usando Olhem só o vídeo Tô cagado de fome Sinceramente Eu achei esse bug bem engraçado Por isso Eu quis compartilhar aqui com vocês Só que claro Esse bug não atrapalha muito na partida Afinal É só uma mudança visual De qualquer forma É claro O bug tem que ser corrigido Afinal O personagem parece que Fica com uma cabeça de escudo De tão grande que o escudo fica Na hora que ele está usando Tá ligado Mas enfim Outro post do Reddit Que eu achei muito interessante Foi publicado pelo usuário SwitchRabbit Bom É o seguinte Há algum tempo atrás Eu comentei aqui no canal Sobre um assunto bem discutido Na comunidade A respeito das Espingardas Tá ligado Muita gente está falando Que Espingardas de combate É muito apelona Pois bem Naquela época Esse assunto Não era tão comentado assim Por conta do robô bruto A comunidade estava em peso Pedindo que o robô Fosse removido ou nerfado Pois bem Na semana passada O robô foi nerfado Então o assunto do robô Deu uma diminuída Claro Ainda tem muita gente Reclamando do robô Mesmo assim Deu uma bela diminuída Nesse assunto Então por conta disso A galera agora Está comentando bem mais A respeito do assunto Das Espingardas Tanto é Que esse usuário Comentou o seguinte Para a Epic Games Revelar as estatísticas E eliminações Da Shotgun de combate Porque para quem não sabe A Pump foi removida No começo da temporada 9 Por conta Da sua porcentagem De eliminações Claro A Pump depois de um tempo Voltou no jogo Mesmo assim Ela ficou um bom tempo Fora do Fortnite E por conta disso A galera acha Que a Espingarda de combate Está sendo muito mais Utilizada do que a Pump Naquela época Porque teve aquele vídeo De recapitulação Da antiga temporada E muita gente percebeu Que mais de 50% Da comunidade Matou muito mais Utilizando a Shotgun de combate Do que qualquer outra arma Aí disponível No Fortnite Ou seja A galera está achando Que essa Espingarda É muito apelona Por conta disso Eu não duvido Que em breve Essa Shotgun Vai ser modificada também Nerfada melhor dizendo Afinal Nas últimas duas reclamações Da comunidade em peso Em relação ao robô bruto E as construções turbo A Epic Games Deu um jeito De melhorar a situação Dentro do jogo Então não duvido Se a galera Começar a comentar mais ainda A respeito da Shotgun Ela vai ser nerfada também Claro Por enquanto Nada confirmado É apenas uma discussão Dentro da comunidade do jogo Então deixe nos comentários Se você acha A Espingarda de combate Muito apelona E qual a sua sugestão Para ela ficar Digamos que mais justa Aí dentro de uma partida Do Fortnite E por fim Muitas semanas São muitas semanas Serem disputadas Ou seja Muitos trios Ainda podem garantir A vaga deles Então é claro Muitas emoções Ainda estão por vir E agora sim Para finalizar o vídeo Quase esqueci de falar A respeito do robô bruto Todo mundo sabe Que há pouco tempo atrás Ele foi removido Temporariamente Por conta de um bug Ele estava causando Dano aos jogadores Tipo mesmo dando Tipo uma pisada Bem de longe deles Tá ligado Então ele ficou um pouco Tempo fora no jogo Por conta do bug Só que é claro Logo depois ele voltou Mesmo assim Muita gente está vendo Que o robô Ainda está bugado Ele estava causando Dano de uma forma Tipo nada a ver Tipo pisando bem longe E causando dano a você De qualquer forma A Epic Games Por enquanto não se pronunciou A respeito disso E esperamos que em breve O robô seja desabilitado Novamente Para a correção desse bug De novo Afinal Isso vai ser bom A galera não gosta tanto Do robô assim Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você está ansioso Para o update de amanhã É apenas um update de conteúdo Mas é claro Vai ter uma nova armadilha E também Uma nova mudança no mapa Ali perto de Campos Satais Vai ser muito interessante Eu só espero que a Epic Games Não faça uma cagada gigantesca Assim como eles fizeram Na última semana Em relação a Construção no Turbo A comunidade ficou muito irritada Vamos ver se amanhã Eles vão fazer outra parada Que vai deixar a galera Totalmente irritada Espero que não E se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande para um amigo seu Que adora saber das novidades Para lhe deixar nos comentários As opiniões deles A respeito desses assuntos também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí Vamos lá.